A mudança no secretariado do governo do estado revela como as críticas exigem medidas necessárias para reverter um cenário difícil, principalmente diante do período eleitoral. Segundo especialistas, a proximidade do pleito, outro motivo que levou o Mano de Freitas a fazer essa mini-reforma anunciada ontem nas redes sociais. Após quase um ano e meio de governo, o Mano de Freitas fez mudanças no secretariado e trocou nove nomes entre gestores de secretarias e de outros órgãos. A cientista política Carla Michele avalia as motivações das mudanças e, entre elas, aponta as eleições municipais. Nós temos uma necessidade de readequação em virtude, inclusive, de muitas críticas que têm sido feitas, de uma avaliação desfavorável para a atual gestão em decorrência de situações de políticas públicas que foram implementadas e que não conseguiram dar respostas ou respostas à altura para a sociedade. Então, há necessidade de observância em relação a essas respostas e, portanto, para melhorar a avaliação do governo é necessário também essa mudança de nomes no secretariado. E, claro, nós estamos diante de um período eleitoral aqui em Fortaleza, em diversos municípios no estado do Ceará. A primeira troca foi anunciada na manhã de segunda-feira em uma rede social. Samuel Elânio foi substituído pelo policial federal Roberto Sá na Secretaria de Segurança Pública. No final da tarde, mais oito mudanças foram publicadas na mesma rede social. Na Secretaria do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini assume no lugar de Sandra Machado. Na Secretaria da Infraestrutura, Hélio Winston substitui Antônio Ney. Na Cultura, Gessiola Fonseca Torres assume e Luísa Sela deixa o cargo. Na ZPE, Zona de Processamento de Exportação, sai Hélio Winston e assume Fábio Feijó. Na SOP, Superintendência de Obras Públicas, Kitino Vieira deixa o cargo para a entrada de José Valdeci Rebouças. Na Etice, Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, sai José Valdeci Rebouças e assume Francisco Barbosa. Na Cearapar, Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, Carolina Monteiro assume a diretoria presidencial em substituição a Carlos Eduardo Marinho. Na Ceará Preve, Fundação da Previdência Social do Estado, Adriano Pinheiro substitui José Juarez. Entre os nomes substituídos, somente Luísa Sela é cotada como precandidata às eleições municipais. É o momento da readequação, tanto para dar essa resposta aos novos aliados, às pessoas que agora compõem esse grupo que está à frente do Estado e que precisa também de apoio nos municípios. E, claro, diante também de uma necessidade de tentar melhorar a avaliação que a população faz do governo, se faz necessário mudanças, principalmente em áreas mais estratégicas. Então, nós temos alguns secretários que realmente eram alvos de muitas críticas, de avaliações muito negativas. E, claro, se esses secretários foram escolhidos pelo governador do Estado, a responsabilidade, portanto, recai sobre o chefe do Executivo Estadual. No início do ano, o governador elmano já havia trocado Valdemir Catânio por Augusta Brito na Secretaria de Articulação Política.